Oi pessoal, meu nome é Leandro e eu sou o promotor técnico de venda da Husqvarna e gostaria de convidar você para vir conhecer o nosso stand aqui na Expo Café 2022 em Três Pontas, Minas Gerais. A Husqvarna tem toda a linha de produtos voltadas para o manejo do cafeiro. Nós temos podadores, sopradores, pulverizadores, atomizadores e motocultivadores. Além disso, gostaria de dar destaque na nossa roçadeira multifuncional, a 226K, um equipamento que foi desenvolvido para o trabalho no cafeiro e que dá a possibilidade de estar trabalhando na derrissa, no manejo do mato e nas podas. Não deixe de nos seguir nas redes sociais.